Música É isso gente, vamos para mais um Falaterracos E é o primeiro Falaterracos do ano 1º de janeiro de 2022 Pois é, começamos um novo ano Isso quer dizer alguma coisa? Na verdade não, porque continua tudo igual Exatamente, afinal só mudou o dia, o ano e o mês E a vida continua do mesmo jeito Ou seja, não houve surpresas, não houve ali De repente ficamos ricos, da meia noite para cá Nada disso aconteceu, ou seja Temos que continuar remando no bar no que estamos E esperamos que realmente em 2022 Possa ser um pouco diferente dos últimos dois anos Apesar que aquilo, cada um foi vivendo como deu Nesses últimos dois anos, com a peste Foi ali, nós fomos aprendendo a viver com a situação E vamos remando, e vamos ali Ver o que vai dar esse 2022 Que é um ano meio complicadinho Por quê? Porque é um ano de eleições neste país Que droga Pois é, exatamente Bom, porque aí vai tudo no Brasil Em vez de o pessoal discutir eleições Com respeito, com inteligência Sabendo respeitar a opinião do outro Não, infelizmente a maioria Vai brigar, vai degladear, vai se xingar Porque afinal, são todos idiotas para brigar sobre política Exatamente Ou a gente fala de uma coisa com inteligência Ou a gente fala de uma coisa com respeitando a opinião do outro Eu gosto disso, o outro gosta daquilo E tudo mais Mas temos que lembrar disso, né? E temos que respeitar a opinião de cada um Esperamos, né? Que além das eleições, as coisas corram bem o ano inteiro Possamos fazer o nosso melhor Possamos lutar pelo que queremos, né? Lógico que as dificuldades existem Tudo vai caminhar Ou seja, nunca vamos colocar Ou seja, a gente coloca que o todo início de ano É o início de uma esperança nova Mas lembrando que quem faz tudo somos nós Que quem produz tudo durante o ano somos nós Que aquilo que nós pensamos, fazemos Ou falamos para o outro, ou ouvimos para o outro É recorrência daquilo de nossas atitudes O vai e volta E tudo mais que vai acontecendo Mas que nós sejamos inteligentes este ano Exatamente Sejamos práticos Sejamos objetivos Temos realmente Aquilo de querer fazer algo para nós Principalmente Principalmente nós em primeiro lugar Depois nós podemos pensar no outro Isso é importante Ou seja, a gente tem que lembrar que nós temos que gostar de nós Nos amar Para depois amar o outro Para depois ajudar o outro Sem isso não adianta nada Fica tudo uma coisa meia falsa Estou fazendo só por fazer Mas façamos porque nós queremos E porque também nós gostamos de nós Então vamos esperar que hoje é só o primeiro dia do ano Ainda faltam 364 dias para tudo acontecer Ou seja, vamos ver o que vai dar este ano Não é? Bom, façamos o melhor Respeitemos o outro Respeitemos a opinião do outro Para que amizades Círculos familiares Nações familiares Continuem E cada um tem que ter a sua opinião Cada um pode falar do que quiser E saibamos falar também Isso é importante E saibamos ouvir também Isso é muito importante É isso aí, gente Não vamos ser ignorantes E ridículos Porque quem briga por política Provavelmente não tem mais nada o que fazer na vida Porque ficar brigando Ficar com raiva Dos políticos Não adianta uma coisa Não adianta Vamos ser mais inteligentes Vamos ser mais felizes conosco mesmo E isso é tirar a raiva Tirar o rancor Tirar tudo isso E preconceitos de nós Que isso é importante É isso aí Feliz 2022 para todos nós Que realmente possa ser um ano muito agradável E isso depende só de nós É isso aí, people Fiquem com a gente Fala terretos aqui no próximo ano Talvez teremos novidades Talvez não Vamos ver o que nós vamos aprontar Neste ano que está só começando É isso aí Happy New Year Feliz Ano Novo E até o próximo Fala Terráqueos